Não precisa me dizer que não me quer Eu percebo pelo gesto e pelo olhar Que seus rostos já não são os mesmos rostos do nosso tempo Eu me lembro que era fácil lhe agradar Que bastava o meu amor pra ser feliz De repente o que sou já não importa Neste momento O que foi que aconteceu com a gente Por onde anda o nosso amor Porque esse é o jeito indiferente Quando me aproximo Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Pois O que foi que aconteceu com a gente O que foi que aconteceu com a gente